Torta fácil de abobrinha. Gente, essa receita é super fácil, super simples e muito gostosa. Você faz rapidinho e já tem uma refeição pronta aí. Vamos para os ingredientes? Três ovos, meia xícara de óleo ou 120 ml, meia xícara ou 120 ml de leite, uma abobrinha média, estou usando a abobrinha paulista, mas você pode usar aquela que você tiver aí. Uma cebola média, dois tomates, um dentinho de alho, cheiro verde picado a gosto, três colheres de sopa de queijo parmesão ralado, oito colheres de sopa rasas de farinha de trigo, equivalente a 80 gramas, uma colher de sopa de fermento químico em pó, aquele que a gente usa para bolo, sal e pimenta do reino a gosto e orégano a gosto. Vamos então para o modo de preparo, que é quase mais rápido do que o tempo que eu demorei para ler a receita. Primeiro de tudo, a gente vai pré-aquecer o forno a 190 graus, que é mais ou menos o forno médio. Deixa pré-aquecendo, enquanto isso a gente vai fazer o restante da receita. Vamos começar então ralando a abobrinha no ralo grosso. Pode ralar com a casca mesmo. Como eu falei, eu estou usando a abobrinha paulista, você pode usar a abobrinha menina, a abóbora italiana, a que você tiver aí, tá bom? Rala tudo e eu só deixei de ralar, não coloquei junto a parte que tem a semente, tá? Porque ela é muito aguadinha. Em seguida, a gente vai picar então a cebola. Eu gosto de picar assim pequenininho e não reparem que eu uso essa faquinha de mesa. É costume, gente. Eu não me adapto muito bem com uma facona grande. Faz parte. Você pica do jeito que você quiser. E depois, picando os tomates, tira primeiro a semente dele, para evitar que ele solte muita água. E vamos já colocando tudo numa tigela, para depois a gente misturar tudo. Em seguida, eu vou colocando os outros ingredientes. O leite, o óleo, o dente de alho, raladinho, os ovos, o orégano, o queijo parmesão ralado. O cheiro verde, a farinha. E vou misturando tudo. Depois, só estertar o tempero, colocar o sal, pimenta do reino. O fermento químico. Mistura tudo que vai formar essa gororoba aí. É assim mesmo. Por fim, gente, não aguentei. Coloquei mais uns cubinhos de queijo no meio ali, que estava dando sopa na geladeira. Mas é opcional, tá? Agora, a gente vai colocar a nossa massa na assadeira, que já está untada, com óleo e farinha. A assadeira tem aproximadamente 20 por 30 centímetros. Você pode usar a que você tiver aí. A única diferença é que sua torta pode ficar mais baixinha ou mais altinha, dependendo do tamanho da sua assadeira. Depois, por cima, eu também acabei colocando mais um pouquinho de queijo parmesão ralado. Mas foi por minha conta também. Daí, a gente vai levar para o forno, que já está pré-aquecido, por cerca de 45 a 50 minutos, ou até que a torta fique coradinha. Gente, fica uma delícia. O cheiro que solta pela casa é muito gostoso. E você pode comer essa torta tanto quente quanto fria. Super recomendo. Faça em casa. Me marca no Instagram. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se inscrevam no canal, gente. Um beijão para vocês. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.